Qual a história de hoje? Qual a história de hoje? Qual a história de hoje? No tempo em que os animais ainda falavam, um ratinho vivia protegido pela sua família e sempre rodeado pela sua mamãe. Mas, finalmente, chegou o dia de fazer o seu primeiro passeio sozinho. Ele ia sair do colinho da mamãe e ia dar aquela volta na cidade. A mãe ainda divertiu. Meu filho, tome cuidado. Está comigo, mamãe. O ratinho subiu no seu triciclo e saiu pedalando, pedalando, pedalando e se maravilhando com tudo o que via. Viu árvores altas e árvores baixas. Viu flores de todos os tamanhos e cores. Viu pernas longas e outras curtinhas. Viu automóveis, motocas, pessoas. Todos os tipos de automóveis. Todos os tipos de gente. Mas, tiveram duas criaturas que chamaram muito a sua atenção. Um bicho que era feio, horroroso. E o outro era maravilhoso. Aqueles bichos chamaram tanta atenção do ratinho que ele decidiu voltar para casa, correndo, pedalando o mais rápido que podia para contar tudo para a sua mãe. Mamãe, 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 mamãe. O ratinho chegou todo oriçado e a mãe disse, meu filho, se acalma, respira fundo. Agora conte, você se divertiu? Você gostou do seu passeio, meu pequeno? Ah, mamãe, eu me diverti muito. Foi muito legal, eu vi muitas coisas. Mas, tiveram duas criaturas que me chamaram muito a atenção, mamãe. Um bicho era feio, horroroso. E o outro era maravilhoso. É, meu filho, me conte dessas criaturas. Comece por essa que você achou feia, horrorosa. Ah, mamãe. Um bicho esquisito. Tinha a perna toda enrugada. Umas patas assim que ficavam ciscando. Umas pernas que eram disformes. E na cabeça, uma coroa vermelha, molenga, que caía para um lado e para o outro. Caía para um lado e para o outro. Para um lado e para o outro. E no final, com um bicho esquisito, ele fazia... Cucuracu! 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 A mãe não acreditou. E falou, meu filho, agora conte esse outro que você achou maravilhoso. Ah, mamãe. Esse era diferente. Era muito elegante. Tinha um pelo que era o melhor tapete do mundo. Quando o sol batia, ele se espreguiçava esticando as suas patinhas. A cauda desse bicho parecia ter vida própria. Balançava com toda a elegância. E levantava as orelhinhas e fazia... Nhauuu! Nhauuu! A mãe arregalou os olhos desse tamanho. Não podia acreditar, se sentiu angustiada e aliviada ao mesmo tempo. E foi logo dizendo, meu filho, esse bicho que você disse ser horroroso, nem deveria lhe causar espanto. Este é o nosso amigo, o Sr. Galo. Agora, este outro que você disse ser maravilhoso. Este sim, é o nosso verdadeiro inimigo. É o gato. As aparências enganam. Quem ouviu uma história, ganha uma memória. Mãe do bicho, tchau! Mãe doce. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL